E aí pessoal, está começando mais um programa da sua TV 80. Eu sou o Iro e hoje nós vamos relembrar do programa infantil Lupum Limpi Clapatopô apresentado na Rede Manchete. E se você gosta de relembrar de programas infantis, gosta de relembrar dos anos 80 e dos anos 90, está no canal certo. Aqui no TV 80 a sua nostalgia é sempre garantido. Toda semana a gente faz viagem no tempo aqui. Toda terça, toda sexta e todo domingo sem vídeo aqui no canal TV 80. Então se inscreve no canal, deixa aquele like que você me ajuda bastante, ativa as notificações e não perca as viagens no tempo que a gente faz aqui no canal TV 80. Então se inscreve no canal, deixa o like e vamos para a nossa viagem no tempo de hoje? E hoje, atendendo o pedido do Leonardo Dutra, nós vamos relembrar daquele programa que tem um nome super difícil, o programa Lupulipi Clapatopô, que era sucesso na Manchete nos anos 80. No ano de 1986, a Xuxa deixava a Rede Manchete para ir apresentar programa na Rede Globo. Eu gostaria de ir à Disney World. E quem não quer? Então o clube da criança que era apresentado por ela nas tardes da Rede Manchete foi transformado em uma simples sessão de desenho que ficava passando desenho sem nenhuma apresentadora. E em vez da Rede Manchete trazer uma nova apresentadora, eles resolveram inovar na programação. Eles queriam trazer um programa mais lúdico, voltado para a cultura, para as crianças. Vamos mostrar a cultura para esse povo? No geral, eles queriam trazer o teatro para a televisão e para o público infantil. E naquela época, nos teatros ali de sucesso, a atriz e cantora Lucinha Lins, com seu atual marido Cláudio Tovar, vinham produzindo várias séries de musicais infantis. E esses musicais estavam fazendo bastante sucesso ali entre a crítica e o público na época. E os de maiores destaques eram os musicais Sapatinho de Cristal, Simba de Bagdá e Caixa de Brinquedos. E vendo esse sucesso e querendo trazer um programa cultural para a Rede Manchete, os produtores da Rede Manchete convidaram o casal para apresentar um programa nas tardes da Manchete, no horário que estava vago, que foi deixado pela Xuxa. Nós chegamos com ideias, eles queriam que nós usássemos o nosso know-how de teatro para a criança, para a televisão. Nós conseguimos chegar com umas ideias muito boas, conseguimos durante muito tempo fazer teatro dentro do programa para a criança. E esse foi o grande gancho e o start para o Lupo Limpi em Cláudio Tovar. E assim nasceu o programa Lupo Limpi em Cláudio Tovar. Ah, como você? Vocês não podem imaginar a minha emoção de saber que todos os dias nós vamos poder ficar juntos nesse lugar incrível. Ah, quando a rainha da fantasia me falou que ela ia dar um lugar só para a gente curtir com todas as crianças do Brasil, eu nem acreditei. O programa tinha um nome extremamente incomum e bem difícil das crianças falarem. E para falar a verdade, até nós que somos adultos, temos dificuldade de falar o nome desse programa. De hora e hora eu dou enganchada quando eu tento falar ele. E assim nasceu o programa Lupo Limpi em Cláudio Tovar. E esse programa é uma espécie de teleteatro que foi inspirado no musical Caixa de Brinquedos que a Luciana Lins e o Cláudio Tovar apresentavam nos teatros. E o programa estreou nas tardes da Rede Manchete no dia 3 de agosto do ano de 1986 e começava às 16 horas e até às 18 horas, sendo apresentado pela própria Lucinha Lins e pelo seu marido Cláudio Tovar. Carolina! Olha, tá vendo como tudo é mágico aqui? Duas Carolinas de uma vez só. E elas estão fantasiadas de bruxinha. É assim que vai acontecer no nosso programa. As crianças vêm, se fantasiam do que quiserem e brincam conosco como no teatro. E como o objetivo da atração era ser lúdica e trazer cultura para as crianças, a atração exibia dramatizações teatrais feitas pela Lucinha Lins e pelo Cláudio. Podemos começar a nossa mistura de hoje. E entre as apresentações deles, o programa também exibia desenhos animados. E no início, o programa não tinha auditório, não tinha palco e nem cenário fixo. Ou seja, eles gravavam o programa onde dava ali na Rede Manchete. Mas em maio do ano de 1987, o programa passou por uma mudança. E além das apresentações teatrais feitas pela Lucinha Lins e pelo Cláudio, passou também a ter brincadeiras com crianças. E aconteciam no palco do programa, que teve ali um palco fixo a partir dali. E por isso eram trazido mini caravanas de crianças para assistir o programa, ali como plateia, e também para participar das brincadeiras que aconteciam no palco. Se a gente quiser também. Você quer ver uma coisa? De que você está fantasiado? Cowboy. Cowboy? Pois, muito bem. Vamos montar nesse cavalo aqui e vamos até uma cidade do oeste onde Suzana Lins e Cláudio Montana vivem uma tremenda aventura. Vamos lá! E com essas modificações, eles também aumentaram o horário do programa que passou a ter 3 horas de duração. Começava às 16h e ia até às 19h. E o programa passou a promover várias brincadeiras que fez um certo sucesso na época. Como a brincadeira Cama de Gato e também a brincadeira da Língua do P que a Lucinha Lins fazia com as crianças, que se tornou um dos maiores destaques do programa na época. E quem nunca, né, falou a língua do P na escola? A partir desta segunda, novas brincadeiras no Lupulim Cláudio Topô. A corrida de cavalinhos. O mistério do ovo. Um bichinho? Um marciano? Qual será a surpresa? Por que você não sai daí? Tá na hora, compadre! Vem pra cá curtir com a gente! Só que mesmo com toda aquela repercussão da época, o Lupulim Cláudio Topô não conseguia a mesma audiência que a Xuxa conseguia com o Clube da Criança nas tardes da Manchete. O que acabou decepcionando a emissora que no mês de outubro de 1987 encerraram o programa na Rede Manchete? Hello Darkness, my old friend E com a saída do Lupulim Picláudio Topô da programação da Manchete, o Clube da Criança voltava a tomar o horário que era seu desde o início e a partir daí passava a ser apresentado pela Angélica. Ih, só tá faltando você. É só você. Tô esperando você aqui, tá? É, você não veio ainda? Não, é já no Rio de Janeiro, né? Tudo bem. Passar férias aqui? Você vem no nosso programa. Tá? E você que tá mora aqui? Hum, tá esperando o quê? Vem que vem! Trazendo novamente a audiência para a Rede Manchete que eles tinham na época da Xuxa. E como eu falei, o programa fez um certo sucesso na época e chegou até a ser lançado um LP com a trilha sonora do programa. E a Manchete na época queria emplacar esse programa, afinal era um programa cultural diferente das outras emissoras. Então eles faziam bastante divulgação, principalmente em revistas em quadrinhos, que eram bastante sucesso na época, então eles investiram bastante na publicidade além de revistas em quadrinhos. Mas mesmo com o sucesso que fez e com toda a divulgação da Rede Manchete, o programa não durou muito tempo, tendo que a Rede Manchete trazer novamente o Clube da Criança. E agora para encerrar, vou falar a minha opinião sobre esse programa. Esse programa eu não assisti na época, mas eu sempre fui muito fã da Lucinha Lins. Desde quando eu assisti o Salte Bancos Trapalhões, eu me tornei fã da Lucinha Lins. Eu acho que ela canta muito bem, eu acho que ela atua muito bem, eu considero ela uma das melhores cantoras ali dos anos 80 e dos anos 90. Não sei se você já teve a oportunidade de escutar a música Porcurina cantada por ela, é muito linda. A Lucinha Lins é uma pessoa multitalentosa, eu gosto bastante dela. Então eu tenho certeza que eu gostaria muito de ter assistido um programa apresentado por ela. Afinal, a nossa diversão na nossa infância e na nossa pré-adolescência era a TV. Então se eu visse um programa ali voltado no público infantil, passando desenho, com certeza eu ia assistir e eu ia gostar. E você, lembra desse programa? Se você lembra, deixa aqui nos comentários se você lembra desse programa, se você gostava desse programa da Rede Manchete, deixa aqui o seu comentário que eu leio todos. Então, pessoal, gostaram de relembrar do programa Lopulimpi Clapatopô? Se você gostou, deixa aquele like nostálgico que aí eu sei que realmente você está apreciando os vídeos aqui do canal TV 80. Também ativa as notificações e se inscreve no canal TV 80, afinal, você vai fazer parte dessa família que custe tudo de bom da década de 80 e da década de 90. Então, pessoal, eu vejo vocês no próximo programa da sua TV 80.